Minha mulher transa mal. Não fale meu nome. Fala, Petrinha, esses dias me encontrei num dilema que tá me fazendo perder a cabeça. Amo minha mulher, Polen... Puta, tá vendo? Preciso de uma fonoaudióloga. Polen, ela transa muito mal. Não gosta de ir por cima porque fala que não sabe fazer. Mas não é intuitivo? Eu acho que... Cara, não é, não fala isso. Por quê? Por quê? Não faz um boquete babado porque diz que tem medo de vomitar. E não geme porque tem medo de fazer barulho. Cara, eu... Tu vai me desculpar, mas eu preciso ser sincero. O problema tá contigo. O pior, ela exige que eu faça ela gozar e reclama... Porque eu não chupo ela o suficiente. Nem gozar dentro eu posso porque ela tem medo de engravidar. Tá bom, mas aí ela tem razão. Aí ela tem razão. Mesmo usando a pílula. Por que isso? Me ajuda, tenho vontade de comer outras por não poder comer bem a minha. Nós dois temos nove meses de namoro. Olha, cara. Eu não sei. Eu posso estar sendo cruel, mas eu acho que... Tu não despertou nela o lance. Desculpa. Ah, mas eu vou ficar mentindo pro cara aqui? Ou eu vou falar a verdade? Que eu acho que é a verdade. Que eu posso estar enganado. Mas eu não sei, cara. Eu acho que tu tinha que começar... A não querer mais... Tem que começar a dar uma ignorada. Começa... Parece que tu tá muito desesperado. Afim. E aí ela... Ela vê tu como um cara que necessita. Dela. E aí quanto mais... Ela percebe que tu necessita, menos... Vontade ela tem. Eu acho que esse é o lance. Qual é a explicação, então? Pra... Não faz em cima porque não sabe... Fazer em cima. Não tem medo de vomitar. Tem medo de vomitar. Dá medo de vomitar? É só não pôr na goela. Pode chupar. Normal. Ao redor. Não precisa enfiar na goela e fazer o... O negócio da anorexia lá. Eu não sei, cara. Eu acho muito estranho isso. A não ser que ela tenha trauma de... Foi abusada. Sei lá. Tirando... Tirando isso. Porque também às vezes a pessoa é abusada e aí transa melhor ainda. Também tem isso. Então é uma confusão. Não dá pra saber. Freud. Lê Freud. Eu acho que tu vai entender mais coisas. Também não é mais... Freud... Cada cara que vai na deriva acaba com um pedaço da minha vida. Ele vai lá e desconstrói uma coisa que eu acreditava. Não. Desconstrói em tudo. Eu não acredito mais em nada. Eu não sei mais nada. Eu não sei se é Darwin, Deus, Freud... Ciência. Eu não sei mais nada, cara. É... Se eu tivesse no lugar dele? Não. Eu não conversaria com ela. Eu faria... Eu faria o jogo. Eu faria esse joguinho. Exatamente esse joguinho que eu acabei de falar. O quê? Eu acabei de falar. Se eu tô na situação dele... Eu começo a dar uma ignorada. Eu não me mostro... Tão necessitado. Porque ele deve ficar... Ele deve ficar... Eu queria... Eu acho que ele fica nessa vibe. Entendeu? Não que ele fale isso. Mas acho que ele transmite essa vibe de que ele precisa muito que ela... Faça as paradas. E aí... Ela não vai querer fazer menos. Ela vai querer fazer isso com um cara... Mais misterioso. Mais distante. Mais... Será que esse cara... Precisa de mim ou não? Aí ela vai lá e vai fazer as loucuras. Porque assim... Cara... O elemento... O elemento... Sexual tá nessa pessoa. Tá em todo mundo. A não ser que ela esteja com um problema... Câncer na família. E ela não consegue... Pensar nisso. Ou ela foi traumatizada... Ou ela tá vivendo alguma coisa... Que ela não te contou... Ou... Esse é o problema. Tu não despertou nela isso aí. Eu acho que é uma dessas três. Ou a quarta... Ou a quarta... Ela é literalmente assexuada. Que é uma coisa muito rara. Mas é estranho... Ela exigiu gozar. É estranho... Ela exigiu gozar. Então... 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 Tá vendo? Ela... Ela... Não precisa satisfazer o cara. Porque ele... Ele demonstra que ele precisa muito dela. Eu acho que a gente tem que sumir de vez em quando. Vou te falar essa. Some. Uma sexta-feira. Some. Não sei se vocês moram junto. Acho que não, mas... Provavelmente não. Simplesmente some. Para de responder sextas-dezenove. E responde de novo sábado a uma da tarde. Mesmo que tu fique em casa jogando videogame. E aí você vai te perguntar... Eu tava... Fazendo as minhas coisas. Que coisas? Não te interessa. Tá fazendo as minhas coisas. E aí... Começa a... A criar essa distância de novo. Que vai fazer... Ela pensar... Opa, é melhor eu babar o pau desse cara. Senão... Esse filho da puta... Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que é isso. Se não for... Ai... Nenhuma das outras alternativas que eu falei aqui. Considerando que tá tudo bem. Que tá tudo normal. Que ela é uma pessoa que não tem nada de errado acontecendo na vida dela. Que ela não foi abusada. E que ela não é assexuada. Que ela é uma pessoa normal que tem a sua sexualidade como toda mulher e todo homem. Considerando isso. Eu duvido que se chegasse o cara lá do super-homem lá. Ela não ia chupar o pau até vomitar. Eu acho que é isso. Eu acho que é mais fácil. Não, mas não gosta... A pessoa não gosta de sentar em cima. Que isso? E falar assim... Ah, eu não gosto. Uma coisa é a pessoa não conseguir porque ela tá retraída. Porque ela tá estranha. Outra coisa é ela falar... Eu não... Vou sentar. Porque eu não gosto. Isso é outra coisa. Entendeu? Então. Será que ela se acha gorda? Mas aí botar muita coisa na boca não é um problema pra ela. E ter medo de vomitar, né? Eu tô pensando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Nós dois temos nove meses de namoro. Ele também não falou se foi sempre assim desde o início. É... Eu acho que ela nem tá inventando desculpa. Ela explicou que não gosta de ir por cima porque não sabe fazer. Não, ele deve ter... Ah, deve... Tipo, tava estranho. Aí ele perguntou... Tá aí, o que tá acontecendo? Ah, eu não gosto de ir por cima porque eu não sei fazer. Isso é desculpa. Não faz boquete porque tem... Diz que tem medo de vomitar. E não geme porque tem medo de fazer barulho. Tu sabe a resposta disso? O cara não gosta de... Gosta de ir por cima porque ele não sabe fazer. Ele fala isso. Peraí. Se o cara não faz o linguado, não faz as outras coisas, sei lá. Só faz o básico. Ele é o quê? Ele é um cara cansado. Casado e cansado. Então, você explicou. Ela tá cansada? Ela tá cansada? Ela tá trabalhando muito? O que ela tá fazendo? O que ela faz da vida? Ela é a presidente da ONU? O que ela tá fazendo? Porque, segundo a sua lógica, ao contrário, a mulher não ia despertar vontade no cara, né? Então, meio que é culpa da vibe da mulher, se fosse o contrário. Então, por isso que eu falei. Existem três ou quatro cenários nessa situação. Eu falei, deixei bem claro. Um, ela tá traumatizada porque ela foi abusada. Dois, tem alguma coisa acontecendo na vida dela que ela não falou pra ele, que tá bagunçando a cabeça. Três, ela é assexuada, que é uma coisa muito rara de acontecer. Ou quatro, ela é uma pessoa normal e ele não tá despertando nela essa vontade. É uma das quatro alternativas. Tem que saber. Eu não sei qual. Eu não sei qual é. Porque ele não deu muitos detalhes. Por que que a primeira opção, já que quando você tava lendo o e-mail, você já pensou, ah, ele não desperta isso nela. E se fosse uma mulher, você já ia falar, ai, o cara tá cansado. Quando é o cara, ele tá cansado. E a primeira coisa que você pensou é, ah, esse cara não desperta nela. Tu tá prevendo o que eu falaria numa situação que nem aconteceu. Eu falei aqui que ele não desperta isso nela, porque ele não falou que tem nada acontecendo. Ele só relatou um negócio normal. Ele não falou que ela foi abusada e não deu detalhes de que tem alguma coisa acontecendo na vida deles. E eu supus que tá tudo normal, que tá tudo tranquilo e isso tá acontecendo. O que que ele faz? Assiste um porno com ela. Mas ela vai dizer que tem nojo. Ela vai dizer que vai vomitar. Ela vai inventar uma desculpa. Ela tem que trocar daí. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Dá uma sumida. Some. Começa a mostrar que tu não precisa. Esse é o meu ponto. E tipo, quando é o contrário. Você acha que é porque a mulher tá demonstrando que quer muito? E aí o cara fica tipo, ah, não vou então comer. Se fosse um e-mail contrário? Se uma mulher mandasse um e-mail falando isso? Ah, teria que ver também com o das quatro situações. Seria uma das opções, tipo, dar uma sumida? Porque ele acha que isso aqui é muito que a gente coma, então ele não vai comer? Se tivesse tudo normal, tudo certinho, sim. Hum, tá bom. Não tô entendendo esse tomzinho. Eu queria saber se era machismo da sua parte. Tudo é machismo. Tudo que não agrada a mulher é machismo. Não, é sério. Não, é sério. Eu queria, de fato, eu não tô falando... Eu não tô dando indireta, não. Eu queria saber mesmo se existe isso. Porque eu já tive algumas amigas que falaram que o cara não chega junto. Não é que não chega junto, mas não chega daquele jeito, sabe? Puxando os cabelinhos e tal. É, eu queria saber, tipo, se talvez seja isso também. A mulher tá demonstrando que quer muito. Eu não tô falando de mim. Eu rio do puxando os cabelinhos. Parece que é uma alopecia, né? Você puxa uns cabelinhos, sabe? Pode ser também. Tem que ver o que tá acontecendo. Tem que ver o que tá acontecendo. Tá tudo normal na vida. E ela tá fazendo isso. Ela sempre foi assim. E ele tá nove meses aguentando essa situação. Porque ele achou que ele ia aguentar sem aquelas paradas. E agora ele não tá... Ele tá querendo pegar outras. Tem alguma coisa acontecendo na vida dela. Ela é traumatizada. O que tá acontecendo? Se tiver tudo normal... A minha dica é... Começa a sumir. Durante o dia. Fica offline no Whats, não responde por horas. Aparece em horas improváveis, assim. Responde... Sábado, duas da manhã. Mano, sai sábado, duas da manhã. E aí combina de se ver no domingo de tarde. Vai lá. Fala as paradas e vai embora. E segue a vida. E aí me diz assim. Daqui a um tempo não vai rolar um... Não vai rolar isso aí. É... Tem mais algum e-mail? Não. Bom, acho que é isso aí. Bom, acho que é isso aí. Não vai rolar isso aí. Obrigado.